Presidente Rosso, está difícil conduzir as sessões aqui? Muito tumulto e tensão, hein? Não, difícil não. A gente vive felizmente num Estado democrático de direito e a gente está na Câmara dos Deputados que são as divergências que, pelas suas convergências, construímos a democracia. Então a gente precisa ter serenidade, equilíbrio e entender as posições, os lados, os ânimos, mas procurar sempre avançar para que o desfecho dessa comissão seja o mais correto, constitucional, jurídico possível para que o plenário possa se manifestar com bastante precisão. Se aqui está assim, imagina quando chegar lá na Câmara do Plenário. É verdade, mas aqui é a Casa do Povo e o que a gente tem que respeitar...